E é isso aí pessoal seja todos muito bem-vindo aqui o canal Fute FIFA estamos aí pessoal FIFA 23 aqui no Ultimate hoje dia 24 do 12 2022 finalizamos aqui o desafio objetivo né caça ao tesouro coringa inverno 2 tá conheça o diferente modo de jogo do Fute nessa época jogar de festas resolva enigma para ganhar recompensa surpresa e recompensa não negociáveis tá lembrança tem aí 20 dias para fazer esse objetivo tá então o primeiro aqui pessoal bem tranquilo né só jogar uma partida de squad battle no mínimo aí na dificuldade semi-pro tá você já ganha um pacote de ouro raro com 80 ou mais de geral então isso aqui pessoal bem tranquilo squad battle tá lembrando que tem que ser no mínimo no semi-pro tá não pode ser iniciante né amador no mínimo aí semi-pro tá gente já pensei deixa o like para fortalecer o canal se inscreve aí também você que não é inscrito nos ajuda aqui a crescer aí o canal Fute FIFA tá gente então vamos dar uma olhada aqui então já fizemos o primeiro né primeiro desafio e o próximo desafio gente é conclua o DM de melhoria de ouro tá isso eu vou mostrar aqui para vocês onde eu fiz tá é conclua é conclusão de DM tá é conclua DM de melhoria de ouro tá então isso aqui também a gente fez temos mais um pacote de um jogador e tenta o mais é de operal tá dois jogadores na realidade então deixa eu mostrar para você esse melhoria ouro pessoal você vai vir aqui para fazer esse desafio aqui do DM também aqui melhorias tá depois do ídolos aqui e vai lá no finalzinho aqui tá aqui tá gente isso aqui melhoria ouro tá tem que ser mais ou menos 11 jogadores ouro comum no mínimo aí tá para montar esse DM tá E aí você montando DM já conclui aquele objetivo tá próximo lá ver qual que é o próximo que fizemos aí o próximo é foot draft tá joga uma partida no modo do jogo foot draft e vai ganhar um pacote de dois jogadores raro e tentou mais tá deve o draft para quem não sabe deixa eu mostrar aqui para vocês tá tá aqui né gente tem duas opções de jogar o draft tanto você pode jogar a aquela que é offline tá aqui no draft para um jogador pode jogar online qualquer um desses dois tá eu comecei já tem algumas partida aqui no joguei pelo menos duas partida aqui no num aqui no no draft aí offline mesmo tá aí eu já cumpri mais de uma missão uma vez só ali tá que eu vou mostrar para vocês tá então aqui beleza pessoal então voltando lá vamos lá pegar lá então é isso então o foot draft a gente jogou um pouco pelo menos duas né que a gente já cumpriu as demais missões ali e a próxima aí pessoal brilho das estrelas tá ganhe três estrelas no modo de jogo momentos tá aí você vai ganhar um pacote aí é de jogador ouro raro 83 ou mais aí de overall tá não vou mostrar aqui para vocês um momento então você você entrando aqui ó jogar momento só tem bastante desafio aqui tá gente só essa estrelinha é roxa aí tá que você pega ganhando com elas aqui tem vários desafio né por exemplo que eu adiantei aqui hoje fazendo história né fazendo história que eu já adiantei tudo o que pedir aqui por exemplo é você vai entrar aqui nesse modo né ver assistência com mc tá e ver essa partida bem tranquilo normalmente as partidas que são no modo amador né o próximo aqui seria faça cinco é faça cinco passos no canto do adversário né marca um gol de fora da área com mc tá isso aqui também foi feito aí é bem tranquilo você acaba ganhando as estrelas aí tá e o próximo aqui por exemplo vai com gol de dentro da área com o jogador dos estados unidos e uma assistência de cruzamento também tá na mesma partida aí também foi feito próximo que a gente fez aqui deu uma assistência com mc da espanha né um e campista da espanha né marca um gol de dentro da área com jogador espanhol aí também tá próximo aí tivemos aqui aqui também de duas assistências com jogador da Inglaterra marca um gol com mc vença a partida também tranquilo o próximo de duas assistências com jogador de Portugal marca um gol com jogador de Portugal pode ser qualquer jogador aí tá próximo aqui eles colocaram aqui fazendo história marca um gol de colocado vença a partida tranquilo também fazer e o outro aqui marca um gol de super chute né ali já tá indicando como é que você vai fazer super chute L1 mais R1 lembrando que eu tô fazendo isso no play se você tiver com Xbox ele vai te mostrar aí como que você vai fazer super chute tá é marca um gol de colocado com jogador francês com tua três pedalada para a direita tá também foi feito aí beleza então aqui a gente já ganhou oito estrelinha aí mais duas ali que deu total de 10 estrela tá e ali só pede lá missão então só que eles são várias né gente aqui no momento são várias e você consegue trocar por exemplo aqui deixa eu mostrar aqui que eu não mostrei é você entrando aqui em galeria né de estrela com essas três você consegue pegar pacotes tá tanto tem pacote aqui ouro né tem pacote ouro prêmio aqui com 16 estrelas voltando ali em cima temporada tem outras coisas que você consegue pegar aqui também pegar aqui também com essas estrelas tá então é isso agora vamos voltar lá é mais um aqui concluído né brilho de estrela também já fez também eu vou pegar o pacote 83 ou mais o próximo aí gente é somente joga uma partida no rival não precisa nem ganhar tá só lembrando que você não pode quitar a partida tem que jogar até o fim tá eu não sei se o adversário aqui tá tá aí você ganha um pacote ouro de jogadores aí tá também a gente fez isso aí é mais um concluído e os próximos aqui foi os mais chatinho né que era Rodolff e os doente tá os doentes mantém a fábrica de presente limpa e organizada além de cuidar da da rena né do nariz vermelho resolve esse enigma em qualquer modo do jogo fut tá o que que eu fiz eu joguei essas partidas lá no footdraft tá então por exemplo esse o Rodolfo que seria você jogar é três partidas tá e nessas três partidas a gente você não pode tomar nenhum gol tá as três partidas que você vai jogar não pode tomar nenhum gol tá e é isso e aí você automaticamente já comprou isso pode ser qualquer é esse quadro velho fora iniciante pode ser qualquer modo do foot aí gosta falando aqui tá mas eu prefiro jogar no draft aí eu já concluí lá aquela missão do draft ali também tá então é isso vamos pegar aqui também mais mais um pacote misterioso Coringa em inverno não sei o que que é isso vamos ver o que que vem o próximo papai noel né papai noel está muito generoso nessa temporada ajudando a distribuir presente resolver sininho em qualquer modo do jogo fut então esse aqui do papai noel como é que eu fiz aí gente é de três eu fiz eu fiz eu usei três assistência com lateral direita é de três assistência com lateral direita tá então peguei e levei a bola lá com lateral direita até lá no ataque lá joguei para qualquer outro jogador e fez o gol lá e aí foi cumprindo tá gente isso é fez as três aí já era e cumpriu tá então isso aqui aqui já foi tranquilo também depois que a gente viu aí tá então é isso então vamos ganhar mais um pacote misterioso Coringa em ver é inverno né recompensa não negociável lá mais um aqui Oi e aí por último é um pacote ouro prêmio de jogadores né é isso gente então está aqui tudo concluído tal objetivo aí tá como vocês podem ver e agora sim vamos a pegar tudo aqui né e são 8 PEC para a gente abrir né vamos ver se vem alguma coisa legal e seja todos bem-vindos obrigado aí pela presença vamos começar aqui e pelo pacote seguro né e lá lembrei isso aqui é tudo inegociável tá não vem nada que seja negociável não foi nem telinha a gente vai pular aí e tem algumas cartinhas aqui repetida né vamos ver se a gente consegue opa dá para vender essa aqui a gente tinha aí no clube era negociável né então troquei pela e agora e agora temos aqui um pacote de três raros um raro oitenta ou mais vamos jogador raro oitenta ou mais vamos lá e aí vem alguém do evento e nem telinha foi adiantar estranho aqui o perran dois e ver qual que é o próximo agora e aí é bom isso aqui então pacote ouro prêmio de jogadores né a telinha isso aqui foi o zagueiro veio o screen a 86 aí bacana né pelo menos dá para te usar em algum DME já tá com esse overall né e bastante coisa ali repetida também e se a gente consegue aproveitar alguma coisa aqui e se sim vamos ver o próximo também e também deu para aproveitar e se não vão ver se aqui e também não tem que descarta todos esses três que não a gente tem no clube em negociável aí também tá e vamos então chover mais um pacote de dois jogadores raros 81 ou mais será que vem algum do evento e só que não nem tela né Dani nem telinha né estareme ver o whisky aqui vamos ver se a gente consegue mandar para a venda não vamos descartá-los é bem nefado esse spec hein não vem nada misericórdia mais dois raros 80 ou mais aí vamos lá andador opa esse é andador hein quem veio aqui veio o de jong aí 87 bacana hein e também não andador aqui em aquele mesmo evento né e a gente consegue trocar o rancic não é um bom descartá-lo e aí a seleção do inverno então vamos aqui 83 aí nenhum jogador 83 ou mais a telinha e aí o campista veio o tílemans 84 aí de overão é uma carta boa para ser usada em dme né mais uma agora vamos então abrir esses pacotes surpresa aqui que eu não sei o que que é isso o pacote misterioso porinho e inferno E aí e vamos lá vamos ver se vem alguma coisa boa né será que vem o pai já tinha coringa do inverno goleiro veio o randolfe e tem 35 aí de overall e aqui é negociar vício eu vou contar com essa carta nem tem no mercado vixe nem tem no mercado e situação hein próximo aí gente vamos próximo misterioso vamos lá resuma francês e o claus olha só que não foi nem a da doi e essa caixinha do claus como é que tá aí e essa caixinha aí pessoal ele tem aí um metro setenta e oito só de altura a perna boa direita né três de finta três de perna ruim de chute e pode ser mudado somente para lateral direita né e o jogador tem um ritmo bacana né nove oitenta e nove ali com aceleração de 90 e o pique 88 finalização 75 mais ou menos ali mas tá bom para o lateral mas o passe dele tá excelente hein olha isso passe 99 visão 99 cruzamento 99 cobrança falta 99 passo curto 99 lançamento 99 curva 99 misericórdia a boca dessa nunca tinha visto a carta assim quando são 83 agilidade bacana 88 equilíbrio 74 reação 83 controle de bola 83 condução 82 e apres 81 tem defesa aí de 77 né interceptação 877 noção em defesa 875 dividido em pé 84 e carrinho 79 é físico 77 né impulsão não é muito lá essas coisas em pé 85 68 mas são fôlego muito bom 97 excelente aguenta jogar primeiro e segundo tempo tranquilo força 69 como atividade 74 característica cruza cedo tá tá cartinha bem diferenciada deixa eu ver se existe essa carta para venda essa também não tem viu eu não sei se é o que que é isso mas é isso pessoal está feito aí lembrando tudo isso que eu falei aí vai estar na descrição aí do vídeo tá valeu até o próximo vídeo tamo juntos